Porque agora na Alemanha, agora mesmo na Alemanha, a Alemanha decidiu, a França também e a Itália também, suspender a aplicação dessas vacinas, Oxford-AstraZeneca, por causa de aparecimento de tromboses. E tromboses no cérebro e no pulmão. Isso é grave. E eu não sabia que isso já está suspenso na Áustria, na Dinamarca, na Islândia, na Noruega, na Bulgária, na Tailândia e no Congo. Embora a Organização Mundial de Saúde diga, não, não tem problema, pode continuar. Eles pararam, eles não são escravos da Organização Mundial de Saúde. Estão preocupados com os casos que apareceram. É o que eu tenho dito aqui, são vacinas experimentais. Só para lembrar.